Ontem não fez amor comigo Hoje não quis nem me ligar Porque não atende o telefone Tô começando a me preocupar Me diz onde é que você tá O que cê vai fazer Eu quero te encontrar Tô louco pra te ver Eu não tô entendendo Tá muito complicado Será que eu fiz algo de errado? E deve tá com o outro Deve tá traindo Deve tá bebendo, sorrindo e curtindo E me deixou aqui na solidão de um bar Bebendo noite e dias Vinte e quatro horas sem parar E deve tá com o outro Deve tá traindo Deve tá bebendo, sorrindo e curtindo E me deixou aqui na solidão de um bar Bebendo noite e dias Vinte e quatro horas sem parar Ontem não fez amor comigo Hoje não quis nem me ligar Porque não atende o telefone Tô começando a me preocupar Me diz onde é que você tá O que cê vai fazer Eu quero te encontrar Tô louco pra te ver Eu não tô entendendo Tá muito complicado Será que eu fiz algo de errado? E deve tá com o outro Deve tá traindo Deve tá bebendo, sorrindo e curtindo E me deixou aqui na solidão de um bar Bebendo noite e dias Vinte e quatro horas sem parar E deve tá com o outro Deve tá traindo Deve tá bebendo, sorrindo e curtindo E me deixou aqui na solidão de um bar Bebendo noite e dias Vinte e quatro horas sem parar E me deixou aqui na solidão de um bar Bebendo noite e dias Vinte e quatro horas sem parar E me deixou aqui na solidão de um bar E me deixou aqui na solidão de um bar E me deixou aqui na solidão de um bar